Beleza, bom dia, pessoal, meu bilhão, agora começou a gravar, vamos lá, do lado aí, o quadrado da soma de dois termos, tá? Esse exercício tá na página 54, é o exercício B. Então, vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, vamos supor, um A mais 3 elevado ao quadrado, tá? Lucas, tranquilo? Lucas, eu queria perguntar pra você como tá as atividades que você tá conseguindo fazer, de boa. Qualquer dúvida, Lucas, nas atividades, chama aí o WhatsApp lá, tá bom? Pode chamar eu, que qualquer dúvida eu tiro lá, tá bom? Então, então, aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, ao quadrado aqui, pra gente resolver isso aqui. Ó, é o quadrado do primeiro, ó, tem aqui o primeiro termo, ó, e o segundo termo, tá? Tá? Então, é o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó. Recapitulando aí, ó, A mais 3 elevado ao quadrado, tá? Então, ó, o quadrado do primeiro, ó, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? Como que a gente vai resolver isso aí, tá? Simples, ó, A ao quadrado é A ao quadrado mesmo, mais, agora a gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó, duas vezes A, dois A, tá? Nesse pedaço aqui, eu costumo fazer uma setinha, tipo assim, vamos primeiro multiplicar os números, tá bom? Então, eu faço, ó, duas vezes três, já sei que é seis, ó. Ó, sobrou o quê aqui, ó, o A, então, seis A, mais, quanto que é três ao quadrado? Te pergunto, Lucas, Lucas, quanto que é três elevado ao quadrado? Não lembra? Potência, já vimos lá na escola. Quando eu tenho aqui, Lucas, ó, o três elevado ao quadrado, quer dizer que é ele vezes ele mesmo, o três vezes ele mesmo, ó, duas vezes, ó. Então, por isso que eu tenho dois aqui, tá? Então, três vezes três é? Três vezes seis? Hã? Três. Não é seis. Três vezes dois é seis. Nove. Nove, legal. Então, aqui, ó, três ao quadrado, ó, mais nove. Beleza? Então, aqui, ó, não tem mais do que eu fazer aqui. Então, a resposta dessa quadrada, que estamos em dois termos, é A ao quadrado, mais seis A, mais nove. Só isso, tá? Então, esse aqui, ó, é o B da página 54. Vou colocar aqui, ó, B da página 54. Então, vamos ver agora, ó, o H, na mesma página, tá? O H da página 54, ok? Aqui. E esse aqui tem fração, tá? Então, isso aqui, ó, é meio, um e meio, X, mais 4A. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Mesma regra, o quadrado do primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, meio, X. Vou colocar de parênteses aqui, meio, X. Ao quadrado, mais duas vezes. Qual que é o primeiro aí, Lucas? Cadê o Lucas? Qual que é o primeiro aqui? O primeiro termo, o segundo termo aqui. Qual que é o primeiro? É duas vezes o primeiro. Qual que é o primeiro? E. Meio, X, né? Então, ó, duas vezes meio, X. Vezes, qual que é o segundo termo aqui, Lucas? 4. 4 o quê? A. Não posso esquecer do A, tá? Vezes 4A. Mais o quadrado do segundo. Se o segundo é o 4A, ó, mais 4A. Ao quadrado. Beleza? Meio longo aí, meio compridinho. Aí dá pra resolver, tá? Então, vamos resolver isso aqui, ó. Meio, X ao quadrado. Como que eu resolvo isso aqui, ó? Meio ao quadrado, ó. Vamos separadinho aqui, ó. Meio ao quadrado. Eu elevo ao quadrado. Tanto esse aqui, o primeiro, ó. Quanto o segundo. Então, vai ficar o quê? 1 elevado ao quadrado é 1. E 2 elevado ao quadrado é? 2 vezes 2 é? 4. 4. Deve ficar 4, né? Vou apagar aqui. Então, 1 quarto. E o X elevado ao quadrado, né? X ao quadrado mesmo? Então, 1 quarto, X ao quadrado. Mais. 2 vezes meio. Quanto que é 2 vezes 1 à metade? 2 vezes 1 à metade, né? 1. Eu tenho uma maçã. Então, vou falar no meio. 2 vezes aquela metade, não vai ser 1? Uma maçã? Então, 2 vezes meio é? 1. 1 vezes 4, ó. Vamos resolver primeiro os números, ó. 2 vezes meio, 1. 1 vezes 4, 4, né? 4. Agora, vamos nas letras, né? X vezes A, XA. Então, mais 4, XA. Pedrão, tranquilo? De boa? Sim. De boa. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado. Essa eu vou perguntar para o Lucas. Lucas, quanto é 4 elevado ao quadrado? Mesma coisa do 3, que a gente fez agora há pouco, ó. Não é 3 vezes 3? Quanto é 4 vezes 4? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 8. Não. 8 é 4 vezes 2. Vezer? 6. 6. Então, ó. Mais 6. E A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. Ok? Então, ó. Resposta aí, é isso aí, ó. Tá? Tudo, ó. Belezinha? Vamos fazer mais um aí. Já é quase 1 hora. Vamos fazer 1 aqui. Vamos fazer outra aqui, ó. Vamos ao mais simples agora. 4x mais 3. Tudo isso. Vamos fazer um 8 aqui. Vai. 8 elevado ao quadrado. Mesma regrinha. Quadrado do... Deixa eu chamar ele aqui, né? Quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Qual que é o primeiro aí, Lucas? Ó. Tem um sinal de mais. Qual que é o primeiro? Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Tudo aí agora. Qual que é o primeiro ali? 4. 4x. 4x. Então, ó. Quadrado do primeiro, ó. 4x. A ao quadrado mais, como é que é o quadrado da soma, é mais duas vezes o primeiro. O primeiro, então, é? 4x. Vezes o segundo. Qual que é o segundo agora? 8. 8. Mais o quadrado do segundo. O segundo não é 8? Então, ó. 8 é o quadrado. Beleza? Então, agora vamos fazer isso aí. Mesma coisa, hein, Lucas? Pro Lucas agora. Lembra que a gente fez 4 ao quadrado aqui? Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16. 6. Então, 16 o quê? X elevado ao quadrado também. 16x ao quadrado. Mais. Vamos. Vamos. Vamos ver o primeiro. 2 vezes 4, 8. É? Ó. 2 vezes 4. 8 e 8 vezes 8 é uma raiz quadrada. Quanto que é 8 vezes 8, Lucas? 8 vezes 8, 8 ao quadrado é uma raiz quadrada. Quanto que dá? 64. 64. Isso aí, garoto. Beleza. Pronto. Isso aí. Não tem mais o que fazer aqui, ó. 10x ao quadrado, mais 64x, mais 64. Tranquilinho? Beleza, então? Vamos. Já é 11. Olha, dá pra fazer um produto da soma, né? Um produto da soma. Vamos fazer um produtinho da soma aqui? Tá? Não tem mais o que fazer um produtinho da soma aqui, ó. Vamos fazer um produtinho da soma aqui. Vamos fazer um produtinho da soma aqui. Uma perguntinha antes de dar uma repassada aí. E vocês levaram as atividades da escola já todas? Lucas, Pedro? Eu levei. Eu peguei umas, não sei se foi tudo. Menos da semana passada. Menos da semana passada ainda não. Não? Hoje eu vou buscar. Mas acho que vou mandar hoje por e-mail mesmo, porque... Ah, vou mandar por e-mail? Por exemplo, por e-mail aí. Vamos ver 3 mais 2, né? Sempre a diferença. Então, ó. Vezes 3 menos 2. Nesse caso ali, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. Então, eu tenho que fazer, ó. 3 vezes 3. Quanto que é? 9. 9. 9. Aí eu vou aqui no 3 vezes menos 2. Quanto que é 3 vezes menos 2, Lucas? 3 vezes menos 2. Quanto que é? Mais por menos é menos. 3 vezes 2 é? 6. Tá? Aí eu vou aqui, ó. 2 vezes 3, mais 6, né? Mais 6. E 3 e 2 e 2, né? Vezes menos 2, menos 4. Ok? Menos 4. Então, vamos resolver isso aí, ó. Bem simples, ó. Eu tenho aqui... Sempre vai cair nessa aqui, gente. No produto da soma, tendo a diferença. Sempre vai cair assim, ó. Você pode ver que o meio aqui vão ser 2 números, um negativo e um positivo. O que a gente vai fazer nesse caso aqui, ó? Já vamos anular ele, porque aí dá zero, né? Menos 6, mais 6 dá zero. Sobrou o quê? 9 menos 4. Quanto que é 9 menos 4, gente? Lucas, quanto que é 9 menos 4? 5. 5? Isso. Aí, ó. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vamos pra outra, assim, com uma raiz agora, hein? Uma raiz. raiz de 3 mais 1. Sempre vai ser o produto aqui, ó. Da soma pela diferença. Então, isso aqui, ó. Raiz de 3 menos 1. Tá? Vamos lá, então. Vamos lá nessa aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Quando que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Essa aqui, eu vou perguntar pro Pedro, não. Pedro, quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9? Eu não sei. Não. 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado. raiz de 3 ao quadrado, né? Raiz de 3 vezes menos 1, não é? Quanto que dá? Se é vezes menos 1, é menos raiz de 3, não é? Certo? Sim. Se fosse vezes 1, era raiz de 3 mesmo. Então, agora, 1 vezes raiz de 3. Lembra que eu falei que ia cair assim, ó? Então, ó, 1 vezes raiz de 3 é mais raiz de 3. E sobrou o que, ó? 1 vezes menos 1. Agora, eu pergunto pro Lucas essa. Quanto que é 1 vezes menos 1, Lucas? Oi? 1 vezes menos 1. Zero? Não é zero. Se fosse 1 menos 1, só, aqui, ó, 1 menos 1, é zero. Mas é multiplicação, ó, só. É 1 vezes menos 1, mais 1 menos a multiplicação, tá? Mais. E de vezes 1, é 1. Então, é mais 1 aí, tá? Não é zero, tá? Não, professor, é menos. Oi? Não? Menos, menos 1, porque é mais que mais que dá mais. É bastante. Vamos observar. É menos 1. Gente, mais. Foi aí, Lu, o que é? Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Vou anular aqui, ó. Ó, menos raiz de 3 por mais raiz de 3, eu anulo aqui, ó. Tá? Anulo aqui, sobrou o quê? Raiz de 3 ao quadrado. Quanto que é raiz de 3 ao quadrado? Lembra? Quando tem uma raiz elevada ao quadrado, lembra que tem um 2zinho aqui? Então, ó, eu corto isso. Vai dar 3, tá? 2, fica só, ó. 3, né? 3. 3. Então, o que? 3 menos 1. Fica igual a? 2. Já era. Beleza, Pedro? Lucas, tranquilo? Lucas, se eu for grupo, não me chama lá no vácuo, hein? Ok? Pessoal, já é 11h10, já vai dar a hora. Quer dizer, já é 11h09, vai dar a hora, né? É 11h10. A aula aí, terminou. E agradecer. Vocês, faltou a Jennifer aí, né? Pra estar aí. Deixa eu agradecer, Pedro, pela atenção, Lucas, tá? Pessoal, dúvidas? Pode chamar, gente. Porque vocês estão chamando, por quê? Porque eu acho que vocês estão entendendo todas as aulas. Fazemos exercícios. Quando ninguém chama, né? É quer dizer, por quê? Vocês estão entendendo, tá? Lucas, teve dúvida? Chama lá. Professor, não entendi essa. Tá bom? Beleza, Lucas? Tranquilo? Pessoal, então, a aula de hoje foi essa, tá? Uma aula. Vamos fazer uma live uma vez por semana, assim, tá bom? De meia hora. Beleza? Pra gente estar, pelo menos, se comunicando e se vendo aí, né? Falou, galerinha? Então, ó, um abraço pra vocês. Continua se cuidando, tá bom? Um abração. Fiquem com você. Qualquer coisa, chama lá. Tá bom? Beleza? Fechou. Fechou? Beleza. Um abraço pra vocês, galera. Um abraço, senhor. Valeu. Um abraço, valeu. Um abraço, meus abraço. Obrigado.